Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como foi a semana de atividades? Estamos de volta com as nossas aulas. Hoje é a nossa aula de história, dando continuidade ao capítulo 10, o povoamento do interior e a descoberta de novas riquezas. Aqui nós temos a agenda, 15 de setembro de 2020, a atividade vai ser da página 101 e o nosso tema de hoje, da aula de hoje, é sobre a mineração, que foi uma atividade muito importante e uma das principais atividades que ajudou no desenvolvimento e na ocupação do interior do Brasil. Antes de começar a falar sobre a mineração na época do descobrimento do Brasil, na época da colonização, eu vou falar um pouco do que é mineração e como o Brasil é visto atualmente com essa atividade. Desde que chegaram aqui no Brasil, os colonos portugueses sonhavam em encontrar ouro e pedras preciosas. O único interesse deles na colônia era saber se tinha alguma riqueza para explorar. A mineração representa uma das mais importantes atividades econômicas do mundo, ela é essencial ao desenvolvimento e progresso de uma sociedade e seus muitos setores, visto que está associada à produção de itens indispensáveis ao cotidiano de todas as pessoas. Então, muitos dos minérios e de todo o produto que é extraído da mineração faz parte dos itens dos itens indispensáveis ao cotidiano de todas as pessoas. E o que é exatamente mineração? A mineração é uma atividade que consiste nos processos de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios. Apesar de ser incontestavelmente necessária ao desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade, é ainda uma atividade que representa riscos ao meio ambiente. A mineração no Brasil remonta aos tempos coloniais. Começou essa atividade desde o tempo da colônia, desde o tempo que o Brasil era uma colônia de Portugal, quando o ouro era cobiçado e buscado no interior do país. O Brasil é reconhecido por ser um dos principais produtores de minérios do mundo, produzindo aproximadamente 70 substâncias minerais, segundo o DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Os principais minérios explorados no país são ferro, ouro, nióbio e alumínio. No ano de 2015, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, o Brasil foi o principal produtor de nióbio no mundo, destacando-se por representar cerca de 97,3% da produção mundial. Legenda Adriana Zanotto 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 Também tinha o ouro que era extraído das minas, nesse caso era chamado de ouro de lavras. O trabalho nas minas exigia o maior número de escravos, ferramentas e animais do que a atividade de faiscar nos rios. Por isso, as minas em geral eram exploradas por pessoas mais ricos, como mostra a imagem, precisavam de um número maior de ferramentas e escravos para extrair o ouro diretamente das minas. O ouro e as pedras preciosas foram descobertas foram descobertas primeiro em Minas Gerais, depois em Goiás e em Mato Grosso. Nesse período, formaram-se cidades que foram muito importantes para a mineração, como Ouro Preto, Sabará e Mariana. A notícia da descoberta de minas de ouro e diamante espalhou-se rapidamente por toda a colônia e pela metrópole, atraindo um grande número de pessoas. Em poucas décadas, vilas e cidades das chamadas Minas Gerais receberam muitos migrantes. A mineração foi tão importante para os portugueses que, no ano de 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, cidade na qual ficava o principal porto de onde se enviava o ouro para Portugal. E como era a vida nessas regiões, nas regiões de mineração? O ouro foi descoberto, as cidades começaram a receber muitos migrantes. Então, as cidades lá de Minas Gerais começaram a receber muitos migrantes interessados no ouro e também em trabalhar para os portugueses, extraindo aquele ouro. E como era a vida nessas regiões de mineração? A economia da região das minas era essencialmente exportadora. Por isso, dependia do abastecimento externo de alimentos, ferramentas e objetos de uso cotidiano, do dia a dia. Assim, o tropeiro, que trazia alimentos e outras mercadorias, e o boiadeiro, que conduzia o gado, tinham um papel fundamental. Então, esses homens, que eram chamados de tropeiros, que traziam alimentos e outras mercadorias para as regiões de mineração, conforme a imagem, a imagem de um tropeiro. E tinha também o boiadeiro, que conduzia o gado. Eram personagens fundamentais nessas regiões. E como surgiram os primeiros povoados no Brasil, nessas regiões? Nós estudamos que, no começo da colonização, os primeiros povoados surgiram ao redor do litoral, próximo ao litoral. E, com a descoberta do ouro, começou, então, a colonização mais para o interior do país. No Nordeste, o povoamento seguiu a trilha do gado. Conta a história que tudo começou com um touro e quatro vacas, que foram trazidas de Portugal. Esses animais procriaram, deram cria, e acabaram originando rebanhos que foram levados para o sertão. Onde os rebanhos cresciam, nasciam um povoado de boiadeiros e comerciantes de carne e de couro. No sul, os povoados nasceram da trilha do gado, dos burros, das mulas e dos cavalos. Na época da mineração, estes animais eram levados pelos tropeiros para serem vendidos nas Minas Gerais. O gado era vendido para alimentação e as mulas, os burros e cavalos, para transporte de mercadorias. O povoamento do Brasil deve muito a estes tropeiros. No caminho das tropas, onde eles paravam para descansar, eram construídos albergues, um mercado de troca de mercadorias e casas de comércio. E assim, ali, começava a nascer um povoado. O povoamento da região norte do Brasil se deu lentamente devido à vastidão da floresta amazônica. A trilha do povoamento seguiu os rios, por onde os aventureiros navegavam em busca de ouro, tabaco e pimentas. Para evitar a entrada de estrangeiros, os portugueses construíram fortes ao longo dos rios. Ao redor de alguns deles, então, nasceram os povoados. Então, completando aí esse capítulo, capítulo 10, que fala do povoamento do interior da colônia e a descoberta de novas riquezas, porque eles exploraram primeiramente o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar e aí, então, descobriram o ouro nas regiões mais para o interior do país. E essa região, então, começou a ser povoada devido ao interesse, do grande número de pessoas, também da coroa portuguesa, em explorar esse ouro, em encontrar esse ouro. E a mineração é essa atividade econômica que, até hoje, é muito importante em nosso país, mas que também é uma atividade que prejudica muito ao meio ambiente se não for feita de uma forma consciente em que as empresas possam preservar o ambiente. Nós já tivemos dois grandes desastres de duas empresas que extraem minério. Inclusive, uma dessas cidades é citada aqui no texto, que é Mariana, que foi destruída devido às empresas retirarem aí os minérios e os dejetos, os restos desses minérios, ficam comportados em barragens e essas barragens não suportaram e acabou acontecendo as tragédias, duas tragédias em duas cidades, que contém essas empresas que retiram minério do solo. Legenda Adriana Zanotto 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 A partir das 16 horas Então, fiquem atentos às informações ao grupo, nas redes sociais da escola e espero ver vocês passando lá. Beijo, até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto